Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Bem-vindos ao treino de classificação do Grande Prêmio da França. Exatamente, mas sem ouvir esse xarope falando. Seguinte, estamos na França, em Paulo Ricardo. Se você soubesse o que você é... É, desculpa. Na pista mais xarope do mundo. Pista de Paulo Ricardo na França. Vamos para a sessão classificatória. Aquela sessão classificatória tradicional. Sessão classificatória sem chance para o erro. Eu só queria que meu... Ok. Vamos embora. Sem chance para erro. Uma voltinha só. E seja o que Deus quiser. Já errei lindamente. Nossa. Vamos embora. Vamos embora. Tudo certo aqui no... Energia e etc. Lerou um pouquinho, eu acho. Ou não. Só não perdi tanto. Tudo bem. Vamos classificar entre os dez primeiros ali. Nossa. Mas... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É. Pelo amor de Deus. Pelo amor. Pelo amor open. É Posição P7, será? 7 na posição Será que eu vou cair mais? Acho que não, né? Tá bom Fiquei logo na frente do Carlos Sainz Tá bom, cara, não tem... Tá difícil Não tô com velocidade de reta Para de falar Esse cara fala demais, velho Vamos Ai, ai, vai ser engraçado Calma Vamos correr Nossa, lag Pior largada do mundo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Muita tensão! Ai! Meu Deus! Estamos acumulando desgaste do MG1K. Vamos ajustar o modo desempenho do RS. Caramba, 2ª volta ainda, parece que estou correndo aqui a 20 voltas. Tem um monte de pau verde dos lados da curva e eu acho que consegui tirar todos e eu usava todos eles como referência para virar. Vai ser bonito isso aqui, cara. Esses aqui, acabou de passar. Red Bull brava atrás de mim. Caramba, já? Terceira volta. O carro de trás está virando mais rápido do que você, aproximadamente um segundo. O carro de trás está virando mais rápido do que você, aproximadamente um segundo. Certo, estamos chegando ao ponto de desgaste perigoso na MG1H. Super aquecer o motor vai piorar o problema, então mantenha a temperatura sob controle. Ok, acho que tem que abaixar esse negócio aí. Ok, acho que tem que abaixar esse negócio aí. Parece que o nosso armazenamento de energia está ficando desgastado. Quanto mais carga tu basta, mais rápido a capacidade de vida. Estou conseguindo acompanhar aqui, mas passar outros 500. E aí E aí Meu Deus! Quanto é passar essa parcíndia logo! Eu não tenho velocidade de reta! Muito bom! Sabe que eu não tenho ideia do que faz? Como que entra nos blocos. Cuidado! Cuidado! Que bandeira amarela? Não vi! Opa! Opa! Uma mercedona! Estamos em quinto! Bandeira verde! Você precisa vir para os boxes nessa volta! Tá bom! Tá bom! Ok! Todo mundo atrás de mim aqui! Nossa! Que angústia! Sai! Sai agora! Muito bom! Muito bom! A parada foi boa! Essa foi a última parada! Não temos mais paradas programadas! Botei na frente da... Da Force India! Botei na frente da zona! Vou dar uma ajudadinha Na minha referência de curva Porque eu estou perdida Perda de potência no tubo Carlos, estado de boxes Opa! Voltei atrás da... Da Red Bull Eu sabia que ia voltar atrás dele Acho que estou em sétimo agora Na posição real Tudo bem Abrindo o turbo Carro em frente vem colocar médios Carro em frente com pneus médios Eu também estou, cara Eu estou com pneu médio Nossa, essa curva cega aqui Está uma tranqueira ali na frente, hein? É uma Williams Saiu da frente Vamos lá 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 Isso aí Ótimo Eu sei Vamos lá 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 Isso foi inegal! Precisa a posição! Que posição? Ah! Eu nem tinha sido ultrapassado! Que absurdo! Injustiça! Caramba! Que droga! Está a preta ali na frente! Não! 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 Eu saio mal dessa chicane cara! Eu saio mal dessa chicane cara! Vamos lá. Vou começar a usar um pouquinho mais de gasolina agora. Acabei a Red Bull, não estou vendo ela no retrovisor. Acabei bem agora. Penúltima volta. Vamos lá. Tem combustível para apenas uma volta. Eu sei, querido. O resto é sua última volta. Última volta da corrida. Você está aumentando a diferença em relação ao carro de trás em aproximadamente 5 décimos por volta. Praticamente já queimamos nosso excesso de combustível. Logo voltaremos à meta. Não espere demais para diminuir o giro do motor. E aí E aí E aí E aí Uh, meu Deus do céu! Hahaha Coisa linda! Uh! Uh! Caramba! Caramba! Nossa senhora! Quarta posição! Sensacional! Uh! Bem, após uma belíssima corrida, a Ferrari é a vencedora! Nossa senhora! Anthony Davidson! O que você acha que ajudou esse resultado? Bom, o gerenciamento dos pneus deve ter sido muito importante nesse resultado. Como sempre, não se trata só da velocidade pura. Trata-se de manter essa corrida de forma consistente no maior trecho de corrida possível. Caramba, cara! O finalzinho ele foi animal! Consegui passar a Mercedes! Acho que foi o Remington! E nem foi desonesto, hein! Nem foi desonesto! A Ferrari ganhou de novo! Uh! Desempenho excelente! Grande prêmio de hoje! Só no videogame aí! A Ferrari, com certeza, é uma equipe que sabe o que está fazendo! Deve ser! Oh! Verstappen! É videogame mesmo, pra Ferrari tá desse jeito aí! Agora vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos. Sebastian Vettel vai ficar muito feliz com esse resultado, já que ele avança na liderança do campeonato. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia pra você? Óbvio! Com certeza o Daniel Richardo me impressionou hoje! Que brincadeira! Oitavo! Vamos dar uma olhada na tabela de construtores! A Ferrari assumiu a liderança da tabela! Enquanto isso, a Renault sobe na tabela com um bom desempenho desse fim de semana! E assim, encerramos mais um fim de semana da Fórmula 1! O lado bom é que temos mais corridas vindo aí! Fiquem ligados aqui para acompanhar! Ok! Obrigado por deixar falar! Vamos ver! Fiquei em sexto! Ah! Carlos Sainz em décimo! Tá bom! Não! Fiquei em sexto não! Isso aqui é a classificação do campeonato até agora! Fiquei em quarto! É! Pode ser! Débil mental! É! Se essa posição ainda no campeonato, né? Tá difícil, cara! Porque ó! Eu tô à frente de uma Red Bull do Alexander Albon! Que era... Que tem um carro melhor que o meu! Bem melhor que o meu! Na verdade! E nos construtores aqui, tô colocando a McLaren Card! Que tá ali! Na verdade! Mas é isso aí, senhores! Uh! Corridinha muito legal! Na França! Não gosto dessa pista! Acho ela muito chata! Não tem personalidade nenhuma pra mim! Ahn... Mas tudo bem! Resultado bom! Vamos avançando no campeonato! Beleza? Então, como eu disse, vai ter bastante vídeo do F1 2019! Que a minha intenção é terminar esse modo carreira aqui até o lançamento do F1 2020! Ahn... Pra gente começar de novo o modo carreira! Que eu gosto bastante! Eu acho bem divertido! Eu sei que eu não tenho tanta audiência no canal assim que nem tem nos outros vídeos! Mas... Cara! Me diverte! Então... Desculpa aí se não te entretenho muito! Ahn... Mas no geral! A gente se vê então nos próximos vídeos! Pessoal! Obrigado pela audiência! Obrigado pela paciência! Comenta! Deixa like! Compartilha! E a gente se vê muito em breve! Beleza? Falou pessoal! Tchau tchau!